Como pode ter gelo no refrigerador? Seria essa a explicação para a água nos planetas? Existe água em abundância em todo o universo. Água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Até no vácuo existe água. Todos os planetas que não têm a incidência de luz solar ou pouca luz solar, eles têm água mesmo que em estado sólido, no caso gelo. O universo é igual ao refrigerador. Quando não tem calor, o local é frio. A parte da lua que pega sol, por lá não ter atmosfera, ela chega a ter 150 graus positivos. O lado que pega sol. O lado que não pega sol, 150 graus negativos. Ou seja, formaria gelo. O refrigerador forma gelo com a umidade, tira do ar. O ar não tem oxigênio, a água no espaço, a umidade no espaço? Tem. Vou explicar porquê. Como que a água se formou no planeta Terra? Tem várias teorias. Dizem que a parte da água veio de asteroides que caem na Terra. Tudo bem, concordo. Pode ser? Vai, por que não? Mas vou fazer a pergunta. Assim como os meteoros, os cometas, principalmente os cometas, têm gelo nas caudas, um gelo enorme que volta dele, na cauda dele. Então, onde vem esse gelo? Acabei de explicar. Tudo que não pega sol, que não tem existência de sol, que está em um lugar sem sol, sem aquecimento, ele congela, forma gelo. No passado, o sol, ou não sei se seria o sol, teve alguma fase do sol, que ele esfriou. Esfriou, não ficou tão quente, por algum motivo. E não tão quente, que acontece com o planeta Terra, ele acabou congelando. Congelando, que aí gerou a Era Gracial. Não dá uma ver explicação. Aquela água toda ter aparecido do nada. Grande parte dessa água que está nos oceanos, ela é vinda, inclusive, vinda do próprio universo que, quando a Terra resfriou, através do sistema da geladeira, do refrigerador, a Terra congelou. A umidade foi, como dizer, congelando, esfriando, temperaturas a 200 graus negativos. A Terra, igualmente o refrigerador faz, ela praticamente virou um congelador. Um congelador onde toda a sua extensão foi coberta de gelo. Depois, com o aquecimento do sol novamente, aí a Terra, esse gelo derrepeu e, graças a Deus, estamos aqui. Quem gostou, deixa um like aqui embaixo. Quem concorda com alguma coisa que eu falei, ou discorda, não concorda, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado, até mais. Cara, eu tô olhando aqui no site, eu acabei de encontrar uma menina muito top. Quanto tempo de vida eu tenho?